E aí, gente? Tô bom? Sempre que eu canto assim, assim, ó Eu me sento uma abelha Você tava precisando de uma abelha de desenho? Vamos começar, meus amores Porque esse aqui eu esperei, viu? Vou te falar que eu esperei muito Bom, a gente já vai começar o tutorial já Começando, entendeu? Bom, eu, quando o Bruno lançou esses plastic gloss Eu fiquei muito, muito, muito Curiosa pra testar Porque primeiro que eles brilhavam muito Segundo que eles tinham texturas diferentes Terceiro que eles eram chamados de gloss em plástico Né? Mais ou menos uma tradução livre aí E eu falei, meu Deus, eu preciso ver como é que vai ser E aí, como eu vi que muita gente tava testando ali De diversas formas diferentes Eu falei O que que eu fiz? Eu pedi três cores Eu não pedi aquela vermelha Não sei porquê, eu não sei se eu gostei muito Quando eu vi assim Mas agora eu tô arrependida Porque eu queria testar ela como blush Coisa da vida Eu pedi o Sunshine Bruna O Sunshine Sunshine Bruna O Sunshine, o Rosa Gold E o Golden Peach Primeira coisa Eles vêm numa caixinha muito linda Uma caixinha assim, rosadinha Tá vendo? Plástico e glossy E a embalagem também é muito bonita Que é essa daqui Tem que fazer igual a blogueira, né? Senão vocês não conseguem ver direito Mas ela é bem donadona Linda demais E uma coisa que eu achei muito legal Que o Bruno mudou nos batons dela Não sei se são todos os ali Que tão assim agora Mas o Plástico e glossy veio assim Que é manter o nome dele Numa etiqueta plástica Tá vendo? Dá pra ver? No batom colado aqui Porque antes ela era desse material do desenho Igual esse aqui E com o tempo ela vai saindo E você começa a não saber mais que batom é aquele Então essa ideia dela colocar o Bruno O batom, o nome do batom Desse jeito, como adesivo Pra mim, foi maravilhoso Tá? Então a gente vai fazer hoje o que? Vai colocar ele no olho No iluminador Nas áreas de iluminação E na boca também Então vamos ver como é que vai ser isso daqui Tá? Já coloquei nesse olho aqui Pra eu ver como é que ele se comportava Tipo assim Se eu precisava esfumar com pincel Tudo isso e mais E eu vou te falar Ah, ele é muito maravilhoso mesmo, viu? Então vou botar no outro olho daqui Pra vocês verem Todo um visual De sunshine Eu escolhi o sunshine Pra esse tutorial Eu faço o seguinte Eu peguei ele O aplicador normal E eu quero fazer ele de jeito muito fácil Então eu não vou pegar Pincel nenhum, tá? A única coisa que eu fiz foi Cilipostiço Rímel em cima, rímel embaixo E pele completa, tá? De resto, nada Então eu venho aqui Ó E só Aplico ele Depois Eu com o próprio dedo Eu vou espalhando esse aqui E acabou, gente É assim que eu botei Que eu apliquei do outro lado É bom dar batidinha Porque ele vai secando mais rápido E você vai tendo um controle de brilho Depois ainda dê uma esfumada assim com o dedo Deixei esse brilho bem finito Esse Esse sunshine Pra gente que é morena Ele é muito maravilhoso Se quiser botar um pouquinho mais Botar um pouquinho mais Eu achei esse visual muito Claudia Leite Muito, 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 muito Acho que Eu não sei se Claudia Leite já tem Mas eu acho que no dia que ela descobrir isso É que ela vai gostar muito Porque ela gosta muito desse olho Gliterinado assim, né? Ó Ó Gente, é muito maravilhoso, né? E aí eu venho depois Olha que bobagem, né? E venho aqui Boto nesse cantinho Faço aqui, ó Só Eu dou uma apertadinha Pra ele fixar E dar uma secada A gente fica a coisa mais Linda Desse universo Sério Espero que esteja dando pra ver O brilho dele E agora vamos aplicar Nas áreas de iluminação Como eu prometi Eu não vou usar nenhum pincel Então Deus me livre Vou testar aqui agora Não fiz isso aqui antes Então o que que eu vou fazer? Vou Como eu não sei O que que eu faço? Vou fazer assim Ai meu Deus Eu botei muito Ai gente Vocês estão vendo isso? Ele tem partículas Grandes de brilho Ele não fica aquele brilho naturalzinho De você não ver Mas por ele ter essa textura Plástica Eu estou amando isso E é legal Que você consegue até unir aqui Com o olho Fica uma parada Muito tropical Sabe como é? Eu amei Eu vou até botar mais Quando a gente perde o medo É ótimo É ótimo Olha a diferença De um lado Sequinho Tá vendo? Para o outro Para o outro Agora o outro lado Que amafo Bruna Senhora é a senhora Minha querida Senhora é a senhora Minha querida Estou exagerando? Estou Mas estou segurando a marimba? Também estou Com a sujeira Que eu estou aqui no dedo Está vendo? Meu dedo ainda tem um pouquinho Eu vou passar aqui No ponto do nariz Vou usar só a sujeira Para não ficar Também muito acumulado Porque é nariz Ponta de nariz Não vou ficar doida E vou botar aqui Também o restinho E agora eu vou aplicar Ele na boca Vou ficar mais para cima Que é o lugar Que ele foi Criado Vou esperar ele secar agora Tá? Vou dar uma ceradinha Era aí Já secou o Sunshine Na minha boquinha E o que eu quero dizer Para vocês é o seguinte O que eu mais achei lindo Desse batom Principalmente para a gente Que é morena Eu não sei Qual é a minha cor Nas bases de Bruna Eu ainda não descobri Mas na MAC A minha é Studio Fix NC42 Então eu sou essa morena Meio clara Meio amarelada E em mim O Sunshine ficou tipo Um nude Perfeito Só que brilhante Dá uma aproximada Tá vendo Ele ficou exatamente Do tom da minha boca Como se eu só tivesse Com brilho Só brilho Eu achei assim Muito, muito, muito lindo Tô apaixonada Esse brilho que ele dá Com o iluminador Também Eu tô muito Impressionada E esse olho também E tipo assim O que eu achei De mais impressionante É que Bruna conseguiu Fazer com esse produto Uma solução Para quem gosta Do visual mais gloss Esse visual Que não é tão seco Apesar de estar seco Aqui na boca Seco aqui Você não sente Pegajoso Ele realmente seca Então Para quem gosta Desse visual mais Fresh Uma coisa mais iluminada Você consegue esse resultado Sem precisar ficar com o rosto Ou com a boca Peguenta Sabe Sem precisar se preocupar Se você vai usar gloss Com o cabelo solto Todo mundo Eu sempre fui assim Se meu cabelo Vai estar solto Eu simplesmente Não vou usar nada Com essa textura Mais molhadinha Porque eu sei Que vai ficar grudando E ó Ó Ó Não gruda Gente Olha isso Não gruda Então É realmente muito legal Bruna tá de parabéns Eu sou uma grande fã dela Do trabalho dela De tudo que ela lança Eu gostaria muito De ter muito dinheiro Para comprar tudo que ela lança Mas ali a gente vai trabalhando E vai conseguindo O que a gente pode Né Então Estou muito muito feliz Com várias mudanças Desde esse plásticozinho Com o nome A textura As inovações dela Ela sabe que eu sou fã dela Então Parabéns minha filha Tô arrasada de novo Como diz Yuri Martins Mais uma questãozinha Então é isso Minhas redes sociais Estão aqui na tela Para vocês me seguirem Onde vocês quiserem Ai meu Deus E é isso Vida longa Bruna Tavares Beijo e fico com Deus Até o próximo vídeo Tchau